Tom Garfi Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando, esperando E Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando, esperando Ele sabe, Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus Porque Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Do que Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando, esperando Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus Do que pensamos Do que Ele faz infinitamente mais Do que pedimos, do que pensamos Mais do que pensamos Do que pensamos Do que pensamos Além do que pensamos Do que pensamos Vai realizar, não importa o tempo, não importa a hora Se queres, tudo é possível Porque Ele faz infinitamente mais Porque fez tipo, porque exalto mais Porque Ele faz infinitamente mais Do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais Do que perdemos, Ele faz infinitamente mais Do que perdemos, do que pensamos Porque Ele é poderoso para realizar em você Infinitamente mais do que aquilo que você pensou Do que aquilo que você pediu Pelo poder que já está em você O poder já está em você para conquistar Para vencer, para prosseguir, para prosperar O poder já está em você Aplausos Aplausos